Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em destaque na capa do seu jornal de hoje, temos apoios de 391 milhões de euros que dão a Braga a sétima posição nacional no financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Ainda em destaque, disposendo, já tem o projeto para o Centro de Divulgação Científica e Cultural que irá ficar no Forte de São João Batista, perto da Foz do Rio Cábado. No desporto, António Salvador lamenta a exibição sombria do Sporting Clube de Braga no jogo de ontem e pede um maior rendimento da equipa. Em Paris, Pedro Pichardo dá a nova medalha de prata a Portugal, enquanto os canoistas João Ribeiro e Messias Batista partem de Paris com diplomas olímpicos. Encontre estes e outros destaques do seu Diário Domingo em diariodomingo.pt nas redes sociais e na versão impressa em qualquer quiosco perto de si. Obrigada por estar desse lado. Tenha um ótimo dia.